O que a gente vai ver agora é a história da dona Maria Odete, da Maria Odete. Ela cuida sozinha de dois irmãos doentes. Os três ali na casa vivem apenas com uma aposentadoria pequena, para pagar todas as contas, comida e principalmente, um gasto grande que eles têm aqui, remédios. Presta bastante atenção que esse pessoal vai precisar da nossa ajuda e do nosso apoio. Guilherme Alves, na tela do Balanço. A Maria Odete tem 58 anos. Ela mora de aluguel nessa casa em Goianira e deixou de trabalhar para cuidar dos irmãos que são doentes. Neuzimar tem problemas mentais. Valtuí teve um AVC e tem Alzheimer. Ele vive acamado. Eles passam por muita dificuldade. A Maria Odete parou de trabalhar há mais ou menos cinco anos. Primeiro, para começar a cuidar do irmão dela, que é acamado. Não é isso? Conta para mim sua história. Eu trabalhava, aí minha irmã cuidava do meu irmão. Aí ela morreu. Aí eu tive que parar de trabalhar para cuidar dele. Aí ele é acamado, eu faço tudo para ele. Aí depois de dois anos, a minha irmã adoeceu. Aí, quando eu era só meu irmão, eu ainda fazia uma faxina aqui e ali, que os povos me ajudavam a olhar ele. Agora, depois que eu peguei ela, ela dá crise, ela desmaia. Eu não posso deixar ela sozinha. Aí eu não trabalho. Vivo só com o VPC louco que meu irmão recebe, que não é nenhuma aposentadoria. Aí eu pago aluguel, 500 reais de aluguel, pago água, energia, compro remédio. Aí não sobra nada para comprar as coisas para ele, sabe? Aí eu moro aqui, aqui os povos me ajudam um pouquinho. Mas falta muita coisa, porque meu irmão não pode comer nada. Tudo que eu compro faz mal, porque ele tem refluxo. Ele só almoça e janta, porque quando tem dinheiro, eu compro com as verduras, dou umas frutas, dá para ele. Igual agora mesmo, está dormindo. Ele passa a noite toda acordado, porque tem alzheimer. Aí ele passa a noite toda acordado, eu fico agitado, aí durante o dia eu dormo. Aí só acorda, na hora do almoço, eu dou almoço. Eu que dou banheiro, eu que faço a barba, eu que corto o cabelo, faço tudo. Ele depende de mim para tudo. O sustento da casa com os três é de um salário mínimo, mas a metade fica para as contas. Só de aluguel são 500 reais e ainda tem conta de água, energia, medicamentos e alimentos. No fim das contas, o dinheiro não dá. Há três anos, a família tenta uma aposentadoria para Neuze Mar. Ela deu entrada no INSS, tem três anos, o INSS negou. E não tem mais renda que não, só o dele. O resto é viver de ajuda. Ajuda, que o povo me ajuda. Não tem a ver se eu tenho talão de energia para pagar. Alguém paga para mim, porque eu não posso ficar sem energia, porque meu irmão é acamado. Ela aqui, eu não posso sair de casa, porque se eu sair, ela passa mal, ela cai, ela dá crise, ela desmaia. O Valdoir, que é irmão da dona Maria, vive assim, acamado, ele está atrofiado e depende da senhora até para tomar banho. Para tomar banho, tomar banho, cortar o cabelo, porque ele não vai no salão, porque a da Alzheimer ele é muito nervosa, sabe? Ele até comigo, tem dia, o dia que ele não quer banhar, ele xinga, ele fica nervoso, ele quer me bater, aí eu deixo. Eu faço uma limpadinha nele, mas eu que dou banho, corto o cabelo, faço, pego ele nos braços, levo para o banheiro, porque a cadeira dele não entra ali na porta. Aí eu pego ele aqui, me levo, o banheiro do banho, sento ele aqui, dou comida. É o dia todo esse jeito, hein, cara? Que ele sentar na cadeira, ele fica tonto, aí ele cai. É o dia todo, só senta quando vai comer. A gente está aqui também, dentro do cômodo, e falta até o básico. Ela falava que falta lençol, não tem guarda-roupa, ela coloca aqui, tem uma sapateira ali que ela coloca as roupas dele, essa cômoda aqui, ela coloca as roupas dela. Falta de tudo aqui, né? Falta de tudo, tudo. Mas isso aqui até que eu vou passando, tá? O alimento que eu acho ruim, ele, você vê, ele é magrinho, desse jeito, porque não tem como alimentar. Os que ele não pode comer quase nada, que faz mal. Tudo que ele come faz mal. Eu faço um franguinho de molho, faço comida bem molinha para ele comer, porque tá com os dentes, tudo estragado, tá precisando de um dentista. Até quando ele ficou internado, ano passado, a dentista do hospital falou que eu tinha que levar ele para arrancar os dentes tudo, mas fazer anestesia geral, e ele não inventava. Agora, quando eu consegui, eu vou levar ele para arrancar, porque ele sente muita dor de dente. Eu acho que ele não come também, por causa dos dentes, tá? Ao ver a situação da família, Neusimar não segura a emoção, e também pede ajuda ao ver o desespero da irmã dela. Quem puder ajudar a gente, assim, com frutos, verduras, a gente precisa muito coisa de comer. Tem coisa que você quer comer e não tem? Tem frutas, maçã, banana, meu irmão também, muita coisa. Eu penso a Deus, menina, da força, a força deles, que é difícil, que é só eu e eles e Deus. É, pessoal, não é fácil, não, né? Cada um tem sua luta. Dona Odete é uma guerreira. Cuida de quem tem que ser cuidado, que é a família, né? Ela cuida da família dela, dos irmãos dela. A gente vê a situação que eles estão passando, é uma situação bem difícil. O dinheirinho que eles têm ali, só no aluguel já vai uma talha boa, né? O resto aí é alimentação. E olha só a quantidade de remédios. Aí que o bicho pega. É aí que o bicho pega, porque a gente sabe que medicamento é um negócio caro. Fora que ela ali acaba dedicando a vida dela a esse nobre trabalho, que é cuidar da família dela, dos irmãos dela. Se você quiser, puder ajudar essa família, com quanto você quiser. O pico está na tela, é o telefone dela, né? É o 62-991-79-8645. O Guilherme Alves contou essa história pra gente, me ficou uma dúvida. Eu só não entendi de quem é a aposentadoria nesse caso aqui. Se é da Dona Odete, né? Se é um benefício da Dona Odete, ou se é dos dois irmãos dela. Mas já me fica claro aqui que os dois irmãos, por terem essa condição especial, todos os dois têm direito, pelo menos, ao BPC, né? Que é o benefício de prestação continuada. Então, alô, alô, meus amigos da Defensoria Pública do Estado de Goiás. O telefone deles está na tela. Se vocês puderem dar uma olhada com carinho nessa situação de vulnerabilidade deles, né? Pra ver se não tiver o benefício, se não tiver tudo certinho, né? Mesmo assim, às vezes está muito servido na Defensoria. Algum advogado previdenciário, do coração bom, que gosta de ajudar, está aqui o telefone na tela. Ela entra em contato pra ver se está tudo certinho, que ali tem pelo menos dois BPC, tenho certeza que eles têm o direito. E ver também a situação da Dona Odete pra dar um jeito de melhorar essa renda também. Mas é importante a gente ajudar. Portanto, o Pix está na tela. Quem puder ajudar, ajuda, pessoal, que a situação ali não está fácil. Está no nome de Deusimar Vieira da Silva, tá, o Pix? Está no nome de Deusimar Vieira da Silva, é esse telefone aqui. Se quiser dar uma ligada e tal, conferir, tá, pessoal? Liga lá e vamos ajudar.